Olá gente, tudo bem com vocês? Já vai deixando aqui o like no vídeo, se inscrevendo no canal se vocês não forem inscritas ou inscritos. Eu vim aqui responder uma dúvida, na verdade é uma curiosidade da Gislaine Baradelli, que é uma seguidora aqui do canal. E aí, a Gislaine fez essa pergunta pra mim depois de ter assistido um vídeo onde eu mostro quanto que eu ganho de salário, né? Então, Gislaine, já vou responder aqui pra você e aí se todas as outras pessoas estiverem com essa mesma curiosidade, já sana aqui neste vídeo, né? Bom, então eu pago um valor X, um mesmo valor do começo ao final do meu financiamento da minha casa, porque o meu financiamento condicionou quando eu fui lá nos primeiros dias, quando eu fui lá ver se dava pra fazer, etc e tal. O que é condicionar? É pagar o mesmo valor do começo ao final. O meu financiamento não são de parcelas decrescentes, não. Não começou em 500 e tanto e vai terminar em 100 e tanto, não. É o mesmo valor do começo ao final, entendeu? E eu precisei de dar uma entrada também, eu dei uma entrada de 9 mil reais. Esses 9 mil reais usei do meu fundo de garantia, que eu tava lá no meu serviço fazia 6, 7 anos. E aí peguei também uma outra opção lá que tinha um subsídio que era de até 17 mil reais. E como eu tinha 6 pra quase 7 anos, eu ainda consegui pegar mais 11 mil reais de subsídio pra eu poder dar de entrada aqui pra essa casa, entendeu? E os outros 9 mil reais foi do meu fundo de garantia que eu estava nesse serviço aqui que eu estou até hoje, que depois eu acabei voltando pra lá, entendeu? E aí usei esse valor pra dar de entrada no meu imóvel aqui da minha casa, certo? Meu financiamento é de 30 anos, e aí vou falar aqui uma coisa pra vocês, gente. Eu pago 370, eu pago 370 de prestação aqui da minha casa. Às vezes eu dou uma atrasada nas parcelas e aí vai pra 378. 380 acaba sendo o valor que eu pago de parcela aqui da minha casa, entendeu? E esse valor ali é cravadinho, do começo ao final do meu financiamento, 370, entendeu? E aí quando eu atraso um pouquinho, que eu atraso alguns dias assim, eles já sujam o nome, e a multinha é de 11 reais e alguma coisa que eu pago isso praticamente sempre, quando eu atraso, entendeu? Agora eu estou em dia com o meu financiamento, mas um financiamento de 30 anos, muita coisa acontece nesses 30 anos. Mas enfim, Gislaine, o valor que eu pago é 370 de prestação aqui da casa. Gislaine, o valor que eu atraso é 370 de prestação aqui da minha casa. E aí